Não o verso que fala, mas a voz que o diz Não metro medido, mas o som que o ativa Serena, selvagem, sem rumo, sem pouso Veloz vai a voz, em batismo de fogo Do umbigo à boca, investida pelo Viajando ela vai, voz a palo seco Em tubos transversos, a plenos pulmões Ela agora se abis, marca o íris de sons Em salões empoados ou em praças vazias Quando uma voz ecoa, toda noite se dia Se no corpo não cabe e na alma não pia Entre o sol e a sombra, toda voz se esguia Em salões empoados ou em praças vazias Quando uma voz ecoa, toda noite se dia Se no corpo não cabe e na alma não pia Entre o sol e a sombra, toda voz se esguia Entre o sol e a sombra ou naina não pia Obrigado.